Fala pessoal, eu sou o Bagazo e tava aqui com mais Fortnite, porque chegou mais um personagem de anime. É o pessoal do Demon Slayer? Não. É o pessoal de One Piece? Não. É o pessoal de Dragon Ball? Sim. O Goku Black está na área. Aliás, quanto tempo até Demon Slayer aparecer no Fortnite? Até One Piece? Quanto tempo, mano? Eu vou cantar a pedra aqui, já fazendo previsões. Não acho que demora, não. Bom, vamos lá então, e seria legal, né? Para a loja de itens pra gente poder ver, porque o Goku Black apareceu meio que do nada. O maluco quase que teletransportou aqui na parada e ele custa 1.800 V-Bucks, é isso mesmo? São três itens. Temos aqui o Goku Black, que a gente pode comprar por 1.500 V-Bucks, a foice de Ki e a espada de Ki. Ferramenta de coleta e ferramenta de coleta. Aqui a gente vai ter a espada de Ki, a foice de Ki e o Goku Black no conjunto inteiro, galera. Antes da gente fazer a compra, eu peço para que você sempre use o código AGASO na hora que você for comprar qualquer coisa na Epic Games, seja no Fortnite, seja em jogos. Porque, sem custo adicional, você apoia o canal, ajuda a gente a comprar fralda para o AGASO. Então, muito obrigado a você que usa sempre o código AGASO, vocês são maravilhosos, tá bom? Lembrando que, se você for na Epic Games agora que esse vídeo está saindo, você consegue pegar The Sims 4 e 3 pacotes de graça para você poder jogar o simulador de vida e controlar a vida das pessoas, fazer casinha. É um jogo impressionantemente incrível. Então, corre. Na hora que você acabar de ver esse vídeo, abre o seu launcher da Epic Games e pega o The Sims. Agasso, eu não tenho launcher, não tenho nada. Faz a sua conta, criatura. Faz a sua conta da Epic Games e começa a resgatar esses jogos. Porque na hora que você tiver um PC, você vai estar cheio de jogo que você pegou aí, que eles são grátis e ficam para você, desde que você pegue no tempo certo. Então, cria a sua conta Epic. Vai no browser aí, Epic Games. Cria a sua conta e pega lá para você uns jogos grátis. Aliás, tem mais jogos grátis da Epic chegando. Fica essa dica aqui para vocês. Eu fico bolado como que tem gente que não faz essa dica. E eu estou demorando muito nesse vídeo para alertar vocês. Cria uma conta Epic e vai pegando os jogos, mesmo que você está com só celular, mesmo que você não tenha PC, porque mais para frente você vai ter. E aí você vai ter um monte de jogo no seu backlog aí para você poder jogar assim que você instalar o seu novo computador. Olha que legal. Fica essa ideia. Se eu fosse vocês, eu faria. Bom, vamos lá, pessoal. Vou comprar o pagote do Goku Black. Goku Black está... Caraca. E aí ele vira o Rosé, o Super Saiyajin. Rosé, mano. Interessante. Achei legal, achei legal. E destransforma. Bacana. Mais movimentação. Demora um pouquinho mais, né? Achei que ficou da hora. Bom, vamos lá. Vamos comprar o pacotão, então. Bunca, tchau. Mais um personagem de anime para a gente. Vamos equipar o Goku Black. Vamos equipar... O problema é que são duas ferramentas de coleta, né? A espada de Ki, essa aqui que está com ele. E a foice. A foice é daorinha. Olha que ferramentas de coleta legal, mano. Mas a espada sai da mão dele, né? Olha que da hora. E aí ele usa a mão dele para cortar as árvores do Fortnite. Foi equipar a espada de Ki, mano. Show de bola. Aqui no vestiário, só para a gente ver com orgulho o nosso personagem. E assim, assim como o Goku, ele é cabeçudo, né, mano? Então dá para a gente poder ver. Inclusive, Fortnite já está faltando aqui uma sessão de anime para a gente poder botar nossos personagens de anime, né? Já tem muito personagem de anime. Aliás, olha. O pessoal aqui do Boku no Hero também. Sauda, nem lembrava que ele tinha aparecido. E o que reforça mais... Demon Slayer aí. Cadê o Demon Slayer? Sempre pedindo mais, né? Cadê o One Piece? Queremos o Luffy, a trindade dos protagonistas. Goku, Luffy e Naruto. Só tem o Goku e Naruto até agora, Fortnite. Já me trouxeram o Homem-Aranha, já trouxeram o Goku. Agora o Naruto também traz aí o menino Luffy em algum momento. Bom, gente, cadê? Eu quero comparar com o Goku, que está aqui. O Goku Black e o Goku. Está vendo? Eles modificaram um pouco o rosto, obviamente. O Goku Black tem uma cara mais brava. Mas ainda está com cabeção, né? O Goku tem um cabeção. Que a galera reclamou aí e tal. O Gohan também. O Gohan é top. O Goku tem um cabeção. O Goku Black... Ó, vou clicar lá. Ó lá. Ele tem uma cara meio de mauzão mesmo. Mas segue com cabeção. Ok. Ele tem estilo diferente, né? Você pode começar com ele com o Saiyajin Rosé. Bem bonito, inclusive. Ou com a cara de Goku, só que um pouco mal. Que é o que a gente vai começar agora. Vou botar o feijão do Gaara aqui em homenagear os animes. Ao invés de botar o pau do Dragon Ball. Porque assim, né? Ali, ó. O Goku Black com o feijão do Gaara nas costas. O amendoim. É hora da gente começar e testar um pouquinho. Uma das coisas que eu mais gosto é quando você vê um personagem novo. Aí você fica testando emote, mano. Ele fazendo umas dancinhas. É hilário, cara. Olha isso. O Goku Black com a Tocinha, mano. Que coisa sensacional. Cara de bravo, fazendo malzinha. Eu fico aqui no Coisas... Eu não mostro esse vídeo pra vocês, mas eu fico aqui, ó. Eles fazendo... E eu fico dando risada. Porque tem uns personagens que não tem absolutamente nada a ver. Coisa top, mano. Olha que belezura. Tocinha. E ele brincando de cartinha também, né? Por que não? Nas suas várias vagas. Quando ele não tá querendo destruir o mundo. Quando ele não tá querendo fazer alguma coisa de vilão. Ele tá aí. Arrumando treta. Muito bom. Vamos jogar com ele. Olha como fica bonito, cara. Eu acho que esse fundo do Star Wars preto aqui. Meio galáxia e tal. Dá uma valorizada em todos os personagens aqui. Não tem um personagem que você não bota aqui que não tá lindo, mano. Tamo na área aqui, galera. Eu gosto de usar esse momento pra comparar o tamanho das cabeças. Olha o tamanho da cabeça do Goku Black. Compara com a cabeça do Tony Stark, mano. Tony Stark, o que que tá acontecendo com a minha cabeça, mano? Só porque eu sou personagem de anime e eu tenho uma cabeça maior do que todo mundo? Olha. Que isso? O D-Star Wars tá assim, tá desse jeito, ó. O ônibus de batalha é FLCS aí. O evento. E vamos pular, vamos pular, vai. Goku Black, lindão. Isso aqui poderia tranquilamente ser uma cena de Dragon Ball Super, né? Ó, do Goku Black chegando. Com o feijão do Gaara, claro. Um baita do colab, Dragon Ball versus Naruto. Será que já teve algum colab lá no Japão, mano? Porque a gente já teve, tipo, Marvel versus DC no Ocidente, nos anos 90, quando eu era pequeno. E eu lembro que era épico. E foi um evento que eles fizeram. As duas estavam meio mal das pernas. E elas se juntaram meio que pra salvar o mercado, né? E aí os roteiristas fizeram uma história, definiram algumas lutas, quem seria o vencedor pra história. E aí o resto da luta, eles mandaram a galera votar. E na época o pessoal votava via carta, né? Então você tinha que mandar sua cartinha lá na luta do Thor contra não sei o que lá. Eu quero que ganha o Thor. E aí eles fizeram, tipo, uma votação de popularidade. E colocaram no roteiro a escolha da galera pras lutas que não iam importar muito pra história. Porque basicamente os caras iam se encontrar, cair na pancadaria. E aí depois se unir pra enfrentar o mal maior, como costuma ser sempre assim. E galera, enquanto a gente tá falando sobre crossovers dos anos 90, a gente tá vendo aí o Goku Black em sua glória. Ele assim, sozinho na tela, é bem mais interessante do que quando ele junta com outros personagens. Porque aí a gente vê a discrepância do tamanho da cabeça de todos nós. Mas ao mesmo tempo eu achei muito lindo o personagem. Vamos comer isso aqui. E aí eu já vou testar, agora que a gente não pegou absolutamente nada ainda, a nossa transformação em game, ó. Ok. Cabelo rosé aí, ficou lindo, mano. Muito top. E é uma transformação que demora um pouquinho. Então você vai querer usar em algum lugar meio escondido, né? No meio da batalha, se resolver transformar, talvez não seja a melhor das ideias e não seja nem um pouco genial. Mano, a gente tá jogando Zelda Breath of the Wild, então eu vejo essas paradas aqui e eu penso, o que é que esses caras construíram? E aí eu lembro que a gente não tá no Zelda. Inclusive, veja os outros vídeos do canal, tá, galera? A gente traz lançamentos de jogos. Tem o novo jogo Lego que tá lançando aí, que a gente fez vídeo. O Breath of the Wild, ó, o Breath of the Wild, o Tears of the Kingdom, o novo Zelda. Então assim, se você gosta de videogame, eu acho que é fundamental que você acompanhe nossos vídeos, que a gente traz muita coisa legal pra vocês, muita novidade, pra você saber o que tá rolando aí no mundo dos games, pra você decidir se compra ou não o jogo, pra você se divertir acima de tudo. Então é sempre legal que vocês assistam não só os vídeos de Fortnite, mas os outros vídeos do canal. O YouTube não vai mostrar pra vocês, porque o YouTube tá uma carniça esse ano. Ele tá patético e você precisa cada vez mais ser um usuário ativo e vir até o canal clicando aí em Agazo, pesquisando por Agazo e clicando em vídeos. Você pode ir na busca do YouTube e procurar por Agazo. Opa, opa, o que é isso aqui, mano? Ah, vai jogar pedra no Goku Black, mano? Posso atropelar você e usar baita estratégia do campeão? Cadê? Joguei o cara longe? Ele achou que ia me vencer com esses golpes Jedi? Ele tá se curando, né, mano? O cara tá dentro do carro comigo, maluco. Pode se curar dentro do carro? Pode se curar dentro do carro, mano? Ah, sabre de luz versus carro. Vem, Homem-Aranha. Vem, se ele é bom. Eita, o que é isso? Ah lá, mano, se deu mal. Esse Homem-Aranha aqui, ele começou a briga e se deu muito mal numa batalha insana de mentes brilhantes para ver quem ia vencer a batalha mais esquisita do Fortnite. Mas agora a gente tem um Goku Black com o sabre de luz. E eu fazendo um jabá do canal, falando para vocês. Se vocês forem ir na busca do YouTube e procurar por Agazo, vocês vão ver os últimos vídeos postados também. Então é uma boa para você entrar todo dia e ver o que a gente postou e assistir aos nossos vídeos. E é importante que você também deixa like, compartilha e sempre deixa um comentário nos seus criadores, não só aqui, mas nos criadores que você gosta. Porque esse ano do YouTube eu tenho conversado com outros criadores e tá zoado para todo mundo, mano. Para todo mundo. Então, se você gosta de assistir conteúdo no YouTube que seja legal, que seja um negócio menos feito, aquele short, para poder ficar viralizando com conteúdo bizarro, é bom que você apoie, assim. Faça parte e apoie, deixe um comentáriozinho. Se inscreve no canal. Entra no canal para assistir. Assiste o vídeo até o final, porque isso tudo colabora para que os vídeos dos canais que você gosta continuem aparecendo para vocês. Ok! Então vamos para frente aqui. Gostei muito da ferramenta de coleta. A espada achei mais legal. A foice é interessante. Esse tipo de ferramenta de coleta me interessa muito, porque a ferramenta de coleta é brilhante, colorida, cheia de efeito. E essa aqui, na mãozinha dele, ficou muito legal. Olha eu tentando chegar aqui no negócio, escalar igual no Zelda, mano. Eu tenho jogado Zelda demais ultimamente. Bom, tem o pessoal se matando aqui. Pronto, finalizei ela. Agora... Finaliza ele. Pera, pera, pera. Ui, ui, ui. Goku Black bolado, mano. Goku Black boladíssimo. Maravilha. E temos mais coisas. Mas, galera, eu só queria mostrar para vocês a nova skill, o novo collab do Fortnite com o anime. A gente fica aguardando aí o Fortnite Demon Slayer chegar. A gente fica aguardando também o One Piece chegar. Está faltando eles. Obrigado por terem assistido. Me fala o que você achou do Goku Black. E quem do Dragon Ball você gostaria de ver? Eu gostaria muito de ver Frieza, Cell e tantos outros personagens icônicos, incluindo o Senhor Satã na nossa incrível... Será que eu consigo acertar, mano? Na nossa incrível collab aí do Fortnite com o anime. Nossa senhora, maluco. Olha que batalha. Batalha de vez. O negócio é soltar poderzinho nos outros, porque pegar a arma e resolver na arma, ninguém aqui sabe atirar, não. Obrigado. Valeu e tchau.